Existe algum motivo pra você não ter encontrado alguém, não ter encontrado alguém Que desse certo ao seu lado, só te fizesse bem, só te fizesse bem Hoje eu tenho essa resposta, com certeza eu posso te dizer Se não deu certo contra alguém, foi pra poder me conhecer Eu serei até no seu, o amor nos escolheu Quando veio ao mundo foi o presente de Deus Serei até no seu, o amor nos escolheu Quando veio ao mundo foi o presente de Deus Eu serei até no seu, o amor nos escolheu Existe algum motivo pra você não ter encontrado alguém, não ter encontrado alguém Que desse certo ao seu lado, só te fizesse bem, só te fizesse bem Hoje eu tenho essa resposta, com certeza eu posso te dizer Se não deu certo contra alguém, foi pra poder me conhecer Eu serei até no seu, o amor nos escolheu Quando veio ao mundo foi o presente de Deus Serei até no seu, o amor nos escolheu Quando veio ao mundo foi o presente de Deus Eu serei até no seu, o amor nos escolheu Eu serei até no seu, o amor nos escolheu Quando veio ao mundo foi o presente de Deus Serei até no seu, o amor nos escolheu Quando veio ao mundo foi o presente de Deus Você não teve isso Eu serei até no seu, o amor nos escolheu A CIDADE NO BRASIL